Tá fazendo o quê? Jogando sambuê e sanrife. Cuidado com esses teus amigos, eles têm cara de que mexem com coisas erradas. Meus amigos. Quando o picolé já acabou, mas você fica mordendo o palito. Quando o Natal se aproxima e começam a te dar o dobro de milho. A Netflix quer me dizer alguma coisa. Por que a criança tá chorando, Robson? Não sei. Nem te bati tão forte, foi só um tapinha. Maldita cachaça. Achei que era um dinossauro. Quando você tem que estudar, mas seu corpo não responde aos comandos. Pra começar a guerra no Brasil, é só perguntar como se chama isso. Eu estou sentindo uma treta. Minha mãe. Fique parado que vou tirar uma foto sua. Eu. Me fale mais sobre você. Eu tentando lembrar quem sou eu. Meu tio chegou meio bêbado em casa depois de ter passado a noite fora, e minha tia não para de chegar ele. Quando um menino estranho da sala começa a chorar e mexer na mochila. Quando você é um lixo, mas se destaca. Eu, eu entendi a referência. Vou te ensinar a morar no Rio de Janeiro. Rouba casaco. Vende casaco. Meus estados de espírito em uma única imagem. Existem dois tipos de reações para o fim das férias. Quando você encontra alguém tão idiota quanto você. Eu contando as coisas, super animado pra minha mãe. Minha mãe. Eu assistindo o filme legendado. Tá podendo falar agora? Tu sim. Quando ouço meu nome em uma conversa. Quando eu piso na calçada da igreja. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, brasileiro é um bicho filho da puta.